O aumento não chega a surpreender, mas assusta. Depois de 57 dias, nesta semana a Petrobras anunciou um novo aumento nos combustíveis. Gasolina sobe 18,7% e diesel 24,9%, isso no início da cadeia. Só que o aumento da Petrobras para as distribuidoras começou a valer nesta sexta-feira. Porém, desde o início da semana, já se vê combustível bem mais caro em vários postos da região metropolitana de Goiânia. O PROCON está de olho. A atuação nossa é voltada para identificar se neste momento alguns postos já estão passando o repasse que foi anunciado sem estar adquirindo ali já com preço atualizado. A multa administrativa nossa varia do valor de R$ 800 até R$ 11 milhões. Isso, na verdade, acontece em muitos poucos postos. Nós temos notícias que foram dois postos ontem que repassaram esse aumento antecipadamente. Mas isso se justifica até porque o posto vai ter que aportar muito capital de giro no posto quando há um aumento expressivo como esse. E ele faz semelhante ao consumidor. O consumidor tenta se proteger buscando abastecer antes de reajustar. Mas não é uma prática comum no mercado, até porque a concorrência não permite isso. Mas temos algumas exceções que em algum momento se antecipam e passam esse reajuste antes mesmo de receber o produto. Acompanhamos uma das equipes de fiscalização do PROCON. Desde segunda-feira eles alteraram ou mudaram o preço para maiores. E o motivo da fiscalização é exatamente esse. Para verificar qual é o percentual e se eles estão aplicando uma margem abusiva no preço. Aqui, por exemplo, o que você vai pedir ao posto e o que você vai observar quando eles enviarem as notas? Sim, nós estamos solicitando os cupons de vendas e as notas fiscais de compra e venda dos últimos 10 dias. Para saber qual era o valor praticado na semana passada e qual é o valor praticado, por exemplo, até ontem, dia 10. O povo não aguenta mais. O posto parece que não tem fundo. Muito difícil, né? Preferência para andar a pé, se pudesse andar de bicicleta para ir para o trabalho também para economizar, ajudaria. Ou transporte coletivo, se fosse um transporte digno aqui em Goiânia, né? Equipes da Delegacia do Consumidor também estão fiscalizando os preços. Não descartamos a possibilidade de prisões flagranciais, caso evidenciado, como está sendo tecnicamente o abuso no repasse de valor, ou seja, a falsa informação de repasse de valor ao consumidor final, quando na verdade isso não está acontecendo na prática. Então a nossa função é verificar isso, analisar possíveis prisões flagranciais ou, no pior das hipóteses, indiciar esses responsáveis por esses aumentos abusivos no inquérito policial por crime contra a ordem econômica.